O casal viveu um grande romance que durou nove anos. Sérgio e Adelita tinham vários planos, entre eles o casamento. Mas a dona de casa cuidava do pai doente, que não aceitava morar com os dois. A partir daí, tudo mudou e o Sérgio acabou abrindo mão do grande amor. Eu tinha sonhos, tinha planos pra gente se casar e viver feliz. Mas infelizmente, tem coisas que a gente não pode, né? Porque eu não podia obrigar ela a largar do pai. Se ela foi criada pelo pai desde pequena, porque ela perdeu a mãe muito cedo. O pai é que criou. Aí o pai precisou dela, no caso da doença dele, e eu ter que tirar ela de lá pra vir morar comigo, eu acho que não seria o ideal. Adelita foi morar em Anápolis. Os dois ficaram um bom tempo sem se ver. Ela encontrou outra pessoa e decidiu se casar. Mas uma semana antes da cerimônia, teve uma recaída e procurou o Sérgio para um último encontro. Aí ele esteve lá na minha casa, depois que meu pai faleceu, e a gente ficou junto. Ele posou lá em casa. Adelita se casou e logo descobriu que estava grávida. Mas nem desconfiou que fosse do Sérgio. Ela só começou a ter dúvidas depois dos comentários da família do marido. As pessoas foram falando que ele era diferente dos outros, dos irmãos, que ele tem mais três irmãos do parque do pai dele. Aí que eu fui desconfiando, fiquei olhando assim, pensei, pode ser também. O rapaz tem hoje 23 anos. Ele não quis mostrar o rosto, mas disse que teve um tratamento diferente do homem que o criou depois que as dúvidas apareceram. E que só descobriu sobre o suposto pai logo depois da morte do marido de Adelita. E que já tem planos caso o exame dê positivo. Aproximar mais, né? Porque nós é um pouco afastado e também poder cuidar dele, né? Porque ele fica mais sozinho. Então, aí, criar um vínculo, né? O Sérgio tem hoje 52 anos, não tem filhos. E depois que ele largou a dona Adelita, ele nunca mais pensou em se casar. Mas também nunca escondeu que ela foi o grande amor da vida dele. Mas se ela quiser voltar com o relacionamento? Será um prazer. Voltarei com o maior prazer. Apesar de que hoje as coisas são diferentes, né? Temos que conversar muita coisa. Porque ela tem três filhos. Eu não tenho nenhum. Não sei esse agora, né? Se tiver, vai ser esse o primeiro. Mas se depender da senhora? A gente pode conversar, né? Eu tenho mais dois filhos. Eu tô rapazinha, né? Ainda gosta dele? Ainda gosta dele.